Música Vamos continuar o Killzone Shadowfall para o Playstation 4 Vamos lá, vou ver se agora não morro tantas vezes como morria nas outras vezes Aperamos isso no próximo episódio, o Killzone Shadowfall morre muitas vezes Eles estão evoluindo Oh, que violento Temos marcha, expulsa-lhe da posição Vai tentar, pula Preciso de fogo e apoio Não consigo sair daqui Killzone Shadowfall Olá pessoal, espero bem que tenham gostado da minha série de Killzone Vamos lá Uma pergunta Alguém já descobriu porque é que os aligazes têm os olhos vermelhos? Teoria Quero que me respondam isto Será que são primos dos T2 exterminador? Ou será que anda bebendo do Porto a mais? Respondam-me isso nos comentários pessoal Qual é a vossa teoria? Que é para eu fazer Notícias da Treta Parte 2 Episódio 2 Que é para saber Que é para eu fazer essa pergunta lá Obrigado pessoal Ih, tem aí um comentário Acho que agora somos dois rebeldes No meio disto tudo não é algo assim tão mau para se ter em comum Sim Já Eu não me importava nada para fugir com ela Para cá estou a fugir com ela O que é que vamos fazer? É ele também Estamos perto da base do Stol Estamos perto da base do Stol Estão perto da base do Stol Estão perto da base do Stol Sim Ei, tá Assim Tá Acuenta-te! Perdi o controlo! Altos grafitos, meu! Tchau, tchau! 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 Tchau, 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 tchau, tchau! Tchau, tchau. E apa, esta cena está fixe! Agora é preciso saber o que tenho que fazer. É verdade, pra ver. O que é isso? 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 Ok, touch burn. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Pulsar para a equipa. Vamos lá. 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 Se a falha for detecada, estimamos 2 a 10 minutos para limpar e recoleta. Se a falha for detecada, estimamos 3 a 10 minutos para limpar e recoleta, estimamos 3 a 10 minutos para limpar e recoleta.